Olá Malta, bom dia! Acabei agora de sair de casa das minhas avós e vou agora de casa da minha tia porque vou fazer para a guerra lá em princípio e pronto, acho que é só isso. E a tarde acho que vamos ver o Star Wars por isso, acho que vai ser um dia interessante. Tchau! 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 Tchau, abra. Tchau, abra. Estes muito baixo, não te vejo Onde é que vamos? Star Wars! Espero ver um Star Wars! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 É isso aí Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas on the bottom of my heart. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.